Alô pessoal, lembre bem desse número, é o telefone do consórcio que liga você ao seu novo carro. É parcela boa e juros zero. Entendeu gente? É juros zero, olha só. Hyundai HB20 a partir de 435 mensais. Ligue agora! Gol a partir de 373 mensais. Mili Fire a partir de 280 mensais. Zezé, já falou que é juros zero? Já falei Luciano, e é mais barato e vale para qualquer marca e modelo. Ligue agora. Embracou fácil, Zezé falando.